Hoje o ministro da Aviação Civil, Moreira Franco, deu continuidade às vistorias dos aeroportos das cidades-sede da Copa do Mundo. Já foram vistoriados em janeiro os aeroportos de Manaus, Porto Alegre, Curitiba, Fortaleza e Salvador. Hoje foram avaliadas as condições do aeroporto de Brasília. Estão muito boas, nós viemos aqui não só para ver a obra, mas como marcar a data da inauguração da obra. Nós vamos no dia 4 de abril, próximo, inaugurar o Pia Sul. O Pia Sul significa 10 novas pontes de acesso. O atual aeroporto tem 13, então quase que dobra a capacidade do aeroporto. Além disso, a via de acesso ao aeroporto, que hoje os passageiros fazem um sacrifício enorme. Com isso nós vamos estar com o aeroporto preparado para atender as necessidades da Copa.